Abertura 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 Obrigado. 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 que você pode obter mais aprendendo no que é a base da investigação. Que devo melhorar? Sim, devo melhorar muitas coisas porque sinto que me faltou mais para aprender e para ter um projeto mais avançado em qual poder levar ao mercado. É o que é minha reflexão. Bom dia, o que aprendi durante o desenvolvimento do projeto é saber organizar com o equipe, criar ideias, saber socializar como grupo e equipe e qual competências reforçar ou adquirir, trabalhar em equipe, reforçar ideias, saber socializar com o equipe para assim poder realizar um trabalho de excelência. E, bom, a o que se refere por competência e do que eu havia leído é que o objetivo da competência é que o aluno com suas habilidades e conhecimentos podamos resolver ou analisar problemas que se nos enfrenta, não só como estudantes ou profissionais, mas também como estudantes. E isso nos está dando a entender que as competências por projeto nos está ajudando a que em um futuro, como profissionais, podamos nos ampliar esses conhecimentos e fazer uma empresa ou no trabalho que nós queremos estar. E que devo melhorar? Pois, em minha opinião, são poucas as que eu poderia melhorar, porque me gusta socializar com o equipe, aportar ideias e, sim, me gostaria melhorar mais saber adquirir, dar os conhecimentos necessários, e, sim, as ideias para analisar um projeto. Muito bom, companheiros. Eu vou falar um pouco sobre o que aprendi ao longo deste semestre fazendo o projeto. O que aprendi, sim, foi muito e foi de gran ajuda. O primeiro foi socializar com o equipe, dar ideias, que tomemos em conta também as ideias do companheiro de equipe, e não só nossas ideias contávulas. E as competências que reforçamos ou adquirimos foi a autonomia, porque normalmente, o método de ensinamento é que o maestro nos diga tudo. E, pois, aqui, neste projeto, aprendi que também nós podemos dar a iniciativa de investigar mais a fundo sobre o tema ou o projeto que estamos creando. E o que devo melhorar, pois, seria a comunicação com o equipe. E isso seria tudo. que é o que aprendi que aprendi que aprendi durante o curso de mercadotecnia. aprendi a trabalhar em equipe e também aprendi a aportar ideias, tanto assim como também a aceitar os integrantes, porque estamos acostumbrados a um estilo de equipe único, o qual, com a interação com os companheiros, foi algo novedoso para o pessoal. para mim, aprendi também a ser um pouco mais autônoma em uma forma de investigar temas, já que, como comentava a minha companheira, estamos acostumbrados a um tipo de ensinamento antigo, por assim dizer. E então, foi algo novedoso para mim, porque realmente, sim impactou, me impactou no personal. e as competências que reforçou e adquiriu. E acho que, mais que nada, melhorou um pouco o que se refere, por exemplo, o trabalho de equipe, por aceitar ideias e opiniões dos companheiros. E acho que o que devo melhorar é um pouco a responsabilidade, também o comportamento dentro do equipe, e também a tolerância um pouco. E isso é tudo. Meu nome é Kevin Zamora, e vou falar sobre o que me parecia a materia trabalhando em equipe. Pois a verdade é que foi diferente a outras matérias, porque em outras matérias normalmente o maestro te dá os temas, te dá o temario, e te diz o que tem que fazer e tudo. em esta ocasião foi diferente. Eu, em particular, primeiro estive em equipe que... não fazíamos nada, tínhamos a iniciativa, mas na hora, na tarde, e nunca nos veíamos. E depois foi distinto, porque pedi chance de um equipe com umas companheiras, e já abriu as portas, e foi diferente, e foi diferente. as outras matérias. Porque não é como outra matéria que o maestro te diz, oi, tu tens que fazer isto, e se divide em este equipo, este equipo. Em esta matéria, nós tivemos que buscar por nossa parte, tivemos que ir a fazer uma investigação na campo. e, na verdade, isso é importante, porque, mais adelante, quando estemos em um trabalho, os jefes não sempre vão andar atrás de nós. Às vezes, nós temos que ser os que busquemos a melhoria, ou busquemos que mais podemos fazer, como a matéria X e a Y, é parecido. Por isso, esta matéria me ensinou que temos que ser autodidactos ao momento de estar em equipe, e também ao momento de aceitar ideas, e o que diga o equipe, isso se tem que fazer igual. E, de igual maneira, eu acho que eu posso melhorar minha responsabilidade, minha responsabilidade, minha responsabilidade, e talvez... um pouco... aceitar a opinião. Obrigado. Bom, meu nome é Maria Esther Marberite, o que aprendi desta matéria, pois, é trabalhar em grupo, e aceitar ideas dos demais companheiros. E, como disse o companheiro, aprendi que não só nos devemos que nos den informação, mas aprendi a buscar informação por si mesmo, se devemos saber algo. E que, como eu disse, adquirir mais ideais dos demais, e poder aplicar dentro do campo que estamos trabalhando. E, pois, o que devo melhorar é, minha responsabilidade um pouco, e a pontualidade, e aceitar informação dos demais, e poder aplicar dentro do projeto que se está levando a cabo. Bom, bom dia. Bom, bom dia. Bom dia. Para mim, a matéria de mercadotecnia realmente foi algo novo, porque, sinceramente, pois, nós, os alunos estamos acostumbrados a seguir o plano de estudio. Então, o docente vem e nos diz que nós temos que fazer, por nossa conta, buscar os temas, investigar e aplicar. Ao igual, fazer um projeto, um projeto que é algo novo e que nos levou todo o semestre, organizá-lo e sane-lo e, por último, aplicá-lo. Em lo personal, me gustou muito a matéria, porque o docente, a nós, os alunos, nos usamos um contexto de autonomía, um contexto em que o aluno tem que ser empreendedor, por ele mesmo tem que buscar as soluções aos problemas e, sobretudo, aplicá-los em um projeto, um projeto que nos pode servir quando nós estemos em um trabalho onde nós já ninguém está detrás de nós, dizendo-nos o que temos que fazer e onde temos que ir, mas nós, como universitários que somos, devemos buscar outras fontes, outras salidas onde nós busquemos as soluções e não estar dependendo das pessoas. Nós, ser autónomos e autocríticos, saber o que nos convém, e saber que não e por onde ir. Bom, no transcurso do semestre, também aprendi muito a trabalhar em equipe, porque realmente, às vezes, sou uma das pessoas que me gusta fazer as coisas individual, porque sei que muitas pessoas, não me gusta depender das pessoas, sei que muitas pessoas são irresponsáveis e impuntuales, e isso é uma parte que não me gusta, trabalhar em equipe por o mesmo, mas quando se trata de trabalhar em equipe, sei que eu tenho que fazer, e eu devo fazer, então eu devo escutar também a meus companheiros, as ideias e as aportações e tomá-las em conta. Não somente eu dar minhas ideias como personal, tomar em conta os demais. E igual, eu devo melhorar muito com o pouco que tenho, fazer grandes coisas, agarrar as ideias de meus companheiros, para também incluí-las no projeto. Não somente eu tenho que fazer as coisas, mas também cada um dos meus companheiros tem que fazer o seu. E isso foi o que aprendi agora. Obrigada. Eu sou o José Manuel Orlando Aguilar, e aprendi a aprender por competências, aprendi que tem que trabalhar em equipe para levar um projeto estigmatizado e bem utilizado, para assim poder ser solicitados em alguma empresa, ou não sei, dar publicidade em mercadotecnia. Este projeto, mais que nada, me ajudou a independizar-me, como equipe e como por mim mesmo, foi ser autônomo. E realmente, a maneira de trabalhar com este docente, em particular, foi muito difícil para mim, já que não estou acostumbrado a isto, a ser muito autônomo nas atividades e em formação. O blog também me fez complicado, porque eu tenho que ir todos os dias, fazer um diário de classes e tudo isso, mas isso me ajudou muito para o meu aprendizado. O que competências reforçou? Na mercadotecnia não sabia realmente muito, mas por esta classe me ajudou a investigar e buscar informação por mim mesmo, e assim eu poder compreender-la e entender o meu interior. E que devo melhorar? Min organização, minha pontualidade e, sobre todo, eu tenho que ir para a manhã e que devo a manhã e que devo a matem. Bom dia, o que eu aprendi foi trabalhar por competências, porque eu não sabia como era esse modelo educativo, mas eu aprendi a trabalhar com meus companheiros em equipe, aportando ideias, fizemos várias coisas como irem de ideias, planeación, bosquejos. Nós não estávamos acostumbrados a fazer as coisas como nos dizem e como se tem que fazer, sem antes planear. Aqui foi diferente porque tivemos que primeiro planear as coisas, para que pudesse sair melhor e ter um objetivo de que é o que queremos fazer. As competências que adquiri ou reforcei foram... ... 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 e sempre foram de duas formas, uma dentro da aula de salão e outra em casa. E aqui dentro da aula de salão, juntar-me com o meu equipo, aportar ideias, ver a forma de desenvolver o projeto e essas ideias, basá-las no portafolho eletrônico. Foi de duas maneiras diferentes de trabalhar, uma por equipe e outra individual. As competências de desenvolvimento para mim foram, basicamente, reforzadas. Porque anteriormente, desde a preparadora, nos venimos preparando a forma de entrar a universidade, porque evidentemente é outro cambio rastro, de entrar a nível superior ou máximo. Então, foram competências para mim reforzadas em todos os aspectos. Em que adquiri, não poderia dizer que foram todas, porque só foi reforzadas, não implementar novas. E que devo melhorar? Simplesmente melhorar a indagação de documentos, de investigação a profundidade, para poder sintetizar minhas ideias e darlas mais sintéticas. Antes, eu dava mil voltas a uma ideia, quando era algo sencillo de implementar. E isso seria tudo de minha parte. Conforme a minha matéria, me gostou muito. Com a forma de investigar, me di conta de que a mercadotecnia não só é publicidade, mas também abarca outro tipo de coisas. E, com respeito à minha matéria, me gostou da sua maneira de trabalhar. Como disse meus companheiros, estamos acostumbrados a que o maestro venha e nos dê tudo. Em este caso, por assim dizer, entendo eu que sabemos como nós, que ensinamos ao maestro. De dar-lhe as ideias que nós tínhamos, e o maestro nos dê, está bem, está mal, buscá-lo um pouco mais, e esse tipo de coisas. E, em ambas partes, para mim, todo o ciclo estuvo muito melhor. Obrigado. 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 Amém. Amém.